Me conta como é o Corinthians feminino, vai, a estrutura, o time que vocês têm, pô, é o melhor time da América do Sul, ganha Brasileiro, ganha Paulista, ganha Libertadores, enfim, é um dos maiores times da história do futebol feminino na América do Sul. Como funciona aquela estrutura? O Corinthians, desde que cheguei em 2020, a gente treina no CT da base, junto com o Sub-20, 17, então a gente tem um campo lá pra treinar, tem a academia, tem o departamento médico, tem o staff e tudo mais, e tem o respaldo da diretoria, né, que na época era a Cris, agora é a Iris, e, cara, tá no Corinthians hoje, mas... Você sabe que a Iris é minha amiga de infância, né? Ela jogava vôlei no Corinthians. Que legal! Ela era jogadora de vôlei, e eu era jogador do Corinthians já, profissional, mas eu era profissional, mas tinha 18 anos, então a gente tinha uma turma, ficava muito na casa dela, o pai dela, o seu William, eu sempre tava na casa dela, a Iris eu conheço desde a garota. Que legal! Ela era jogadora de vôlei. É, eu falei com ela quando ela foi, quando ela virou diretora. Legal! Continuou. E aí, você chegou no Corinthians hoje, você veio, quando você ganhou isso, ganhou isso, ganhou isso. Só que o cara é uma pessoa absurda, tá ali mesmo? Sim, o cara é. Quando a gente ganhou um campeonato, a gente passou, não lembra que ganhou, você vai lá e quer conquistar outro, quer conquistar outro. Então, é muito trabalho no Corinthians, você trabalha muito, é assim, é loucura lá. A pressão, o trabalho, a dedicação. Hoje, eu falo assim, não, as Corinthians ganham, não sei o que, não sei o que. Só que, velho, foi muito trabalho, não foi sorte. Claro que não. É muito difícil, existe lesões, existe cansaço físico, cansaço mental, que é, sim, são muitos jogos, muitos campeonatos, e, cara, você tem que se dedicar, você tem que estar lá, você tem que se abdicar de muita coisa, é alimentação, é descanso. Então, assim, tá longe da família pra mim. Então, o Corinthians, hoje, eu falo que tem a melhor estrutura, é um time a ser seguido. Sim. Porque as pessoas têm que ter um planejamento, e o Corinthians sempre teve, desde o começo, ele não chegou lá, tomou 100 mil reais, investe aí em jogo. Então, o Corinthians deu o suporte e foi indo, planejado. Ah, a gente, esse ano vai conquistar isso, vai conquistar aquilo, até que chegou, que o Corinthians é novo. E pra vocês, como que é jogar, muitas vezes, com 35, 40 mil pessoas naquela arena? Eu fui ver a final contra o Internacional, e tava lotado, mas lotado, explodindo, né? E eu acho bem legal, mas eu fico imaginando vocês, né? Porque isso tá começando a acontecer há pouco tempo. O futebol feminino tem um público gigantesco. E tem Corinthians, porque Corinthians tem uma massa, e o torcedor do Corinthians torce pro Corinthians até jogo de carta. Eles torcem pro Corinthians, e eles vão. Como é pra vocês, assim, cara, hoje nós vamos jogar e vai ter 40 mil pessoas? Ou você entra no estádio e fala, nossa, olha como tá lotado? Como é pra vocês isso? Quando eu cheguei, tava na pandemia, então eu tinha o torcedor. E aí foi, foi, no primeiro jogo que tinha acho que 30 mil, cara, minhas pernas tremiam. Nunca joguei com tanta gente, gritando, cantando, eu falei, nossa, cara, que legal. Assim, você vê isso no futebol feminino no Brasil, isso aí é muito, muito legal. E aí foi passando por cima, quando a gente joga na arena, acho que... É, sim. Nosso sentimento é outro, nossa energia é outra, porque é o décimo segundo jogador aí, porra, até o último segundo, mas não foi o último jogo, né? É, foi de São Paulo. A gente tava perdendo e virou nos acréscimos. Então, pra gente, assim, é um apoio incondicional que a gente tem o tempo inteiro. E eu tenho vontade de ficar cantando dentro do campo, porque eles cantam muito alto também. Gente, é muito legal você vivenciar isso no futebol feminino. Tchau. Tchau.